Agora sim a gente fala então sobre essa questão da 262, da rodovia que liga Três Lagoas à capital. A gente tem falado muito sobre os acidentes registrados nesta rodovia. E agora, diante de tantos acidentes que têm acontecido, que têm sido registrados na BR-262, nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande, muito tem se falado sobre a duplicação desta rodovia, que tem sido uma das grandes reivindicações de quem trafega por ela. Vários acidentes com mortes têm sido registrados na BR-262. Somente nos últimos sete dias, cinco pessoas perderam a vida na rodovia. A maioria dos acidentes foi por colisões. E para muitos motoristas, se a rodovia fosse duplicada, muitos acidentes poderiam ter sido evitados. O engenheiro do DENIT de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, ressalta, no entanto, que a pista nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande está em boas condições de tráfego. Eu, no meu ponto de vista técnico, ela admite hoje o tráfego que existe. Apenas ela está bem próxima daquilo que talvez o próprio governo tenha que executar medidas políticas de governo no que melhore ela nessa questão de terceiras faixas. Porque, se você observar bem, o volume de veículos que as pessoas falam que tem muito carro, mas é quando ele passa por um comboio. O que esse comboio acontece? É que os veículos pesados em determinado ponto da rodovia segura, retém o tráfego, aí forma a fila, e aí, na hora que essa fila sai, nos parece um excesso de veículos. Hoje, qual que é a média? Mais adiante, você observa que, às vezes, fica limpa a estrada, mas sempre tem aquela esgargalo, ficam sanfonando. Isso é falta de terceira faixa. Embora nós temos 35 quilômetros terceira faixa daqui a água clara. Então, é bastante terceira faixa, mas pelo volume de veículos pesado, e os tremiões, ainda necessitamos de mais ou menos 6 quilômetros terceira faixa para ela ficar boa. De acordo com o engenheiro do DENIT, para a duplicação de uma rodovia, se faz necessário um fluxo diário de aproximadamente 7 mil veículos. E, atualmente, nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande, são aproximadamente 4 mil veículos trafegando diariamente pela BR-262. Hoje, ela está por volta de 4.100 veículos. A gente fez essa estatística, faz essa estatística anualmente. Nós temos essas empresas, por exemplo, para elas obter as autorizações, elas são obrigadas a apresentar o levantamento do volume de veículos diário. E elas fazem isso naturalmente todo ano. Nós, no serviço de sinalização, fazemos isso também esse ano. E batem com esses 4.000, 4.300 veículos no máximo. Ou seja, uma rodovia que pede duplicação, ela chega perto de 7.000 veículos dia. No entanto, como nós temos um volume muito grande de veículos longos, então, esse volume de 7.000 pode ser reduzido para 5.000, ou seja, está bem próximo da necessidade de duplicar ou de criar, como foi criado aqui, nós fizemos aqui para a Brasilândia, até a UFN3, a chamada multivia, que você cria quatro pistas sem separação física. E essas quatro pistas é como se tivesse uma terceira faixa ao longo de toda a via. Isso é muito bom e isso cabe no bolso dos governos, porque não é uma duplicação. A duplicação é a implantação de outra rodovia. É muito caro, tem muitos problemas de desapropriações, tem problemas de interferência, de redes, uma série de interferências para você fazer uma duplicação, que é obrigatório fazer, e isso é mais feito lá na época de concessão para o setor privado, mas eu acho que entre essa viabilidade econômica, a gente nem fala econômica, para que o investidor venha à concessionária e para fazer a dedicação, há uma necessidade de uma intervenção entre esse ponto crítico que inicia e até ela dar, porque ela só vai dar viabilidade. A gente tem aí, exemplo próximo, a 163 foi concessionada com 10 mil veículos e mesmo assim a concessionária quis devolver, ou está querendo devolver o trecho, porque os 10 mil veículos, 12 mil veículos, não dá financeiramente o retorno para que eles façam as duplicações, etc. Então, existe esse ponto, onde não dá e realmente não dá, e é a necessidade. E aí que eu acho, do meu ponto de vista pessoal, nada com o DENIT, que eu poderia se implantar as multivias. Por quê? O que é multivia? Você pega essa pista que hoje tem uma plataforma de 12 metros, você reaproveita a parte de terraplenagem dela, você não vai gastar quase nada, porque normalmente ela já tem aqueles dois metros e meio, mais um pouco de aterros, né? E ali você implanta uma faixa adicional, faz uma separação não física, ou seja, não precisa colocar o New Jersey em um canteiro, faz de sinalização, isso vai levar essa rodovia a chegar àquele ponto da concessão. A hora que ele chega no ponto da concessão é muito simples. O concessionário já evidentemente até baixa os custos, por aquilo que você já investiu nela no caso da multivia, implanta o New Jersey no eixo, na separação física, faz os retornos, está pronto a rodovia de pista dupla, como se fosse a implantação de outro corpo de rodovia.